Olá, meus caros! Nós hoje vamos falar um pouquinho a respeito de fluxo de caixa descontado. É uma técnica para você... Bom, tem várias finalidades, eu vou destacar duas, né? A primeira talvez seja para você conseguir medir o tempo de retorno do capital investido e a segunda finalidade é para a avaliação de uma determinada empresa. Eu, antes de entrar no assunto, quero mandar um abraço para uma pessoa que tem assistido os nossos vídeos e que escreveu para a gente, ele assina JDD Mota. E olha só que interessante, o Mota conta que ele está morando nos Estados Unidos, ele é brasileiro, mas vive lá nos Estados Unidos, e está dizendo que assistindo os nossos vídeos ele tem ficado surpreso com a burocracia que a gente tem aqui no Brasil. Pois é, é verdade. Vocês que assistem os vídeos também devem ter percebido a mesma coisa, né? A gente tem uma quantidade de obrigações, de cuidados, de complicações sem fim, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos falar de uma coisa diferente da burocracia, que é essa questão do fluxo de caixa descontado. Olha só. Primeiro eu vou te explicar o que é um fluxo de caixa, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, talvez você já tenha assistido os outros vídeos em que a gente fala sobre esse assunto, mas eu gosto sempre de fazer um pequeno remember aqui, né? para você ter na cabeça o assunto principal do que nós estamos falando. O fluxo de caixa é uma ferramenta que as empresas deveriam ter, mas que não se limita às empresas não. Qualquer pessoa pode fazer isso para cuidar da sua finança pessoal. E que teria por objetivo determinar quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai do teu bolso ou do bolso da tua empresa em um determinado período de tempo e avaliar se o dinheiro que está entrando é compatível, é suficiente para cumprir com as obrigações que você tem, para pagar o que você tem que pagar. E o ideal é isso, né? Quanto é que vai sobrar depois de pagar essas obrigações. Vamos deixar de papo furado. Eu pedi para o Felipe, vou pegar aqui a minha tabelinha, ele vai botar para vocês aqui uma tabela de um exemplo muito resumido, né? Por favor, é uma coisa muito enxuta, do que seria um fluxo de caixa. O que eu fiz? Olha aí na tabela. Vocês vão ver o seguinte, que tem lá o saldo inicial que é zero. Então, para este meu exemplo, estou imaginando que esta empresa da qual nós estamos falando está começando as atividades neste dia. Então, ela não tem nenhum centavo no saldo. E no dia 1 de janeiro, você vai ver que eu estou considerando aí na coluna de entradas, eu estou dizendo, olha, no dia 1 de janeiro vão entrar R$111,00. Enquanto que no dia 1 de janeiro, as saídas são de R$80,00. Então, vai entrar R$111,00, sairão R$80,00. O saldo que ficará, se você acompanhar aí na coluna de saldo, você vai ver R$31,00. A gente tem lá o saldo anterior de R$31,00, mais o R$130,00 de entrada que eu estou prevendo para o dia 2, menos os R$70,00 de saída que eu estou prevendo para o dia 2, e nós vamos terminar o dia 2 com o saldo de R$91,00. E por aí vai. Então, a gente sempre pega o saldo do dia anterior, fazendo mais uma vez para você entender bem. R$91,00 foi o saldo que acabou no banco, ou no meu bolso, não importa, no dia 2 de janeiro. No dia 3 de janeiro, desses R$91,00 que eu já tinha, eu vou ter uma entrada de mais R$109,00, estou prevendo uma saída de R$60,00, digo que vou ficar com R$140,00 no saldo bancário. Bom, muito bem, qual é a funcionalidade, então, dessa ferramenta? A funcionalidade é permitir que eu projete, então, se eu olhar esta, vamos imaginar que hoje é dia 3 de janeiro. Se eu olhar esta ferramenta hoje, dia 3 de janeiro, eu vou ter uma projeção de quanto é que eu vou ter de dinheiro no dia 10 de janeiro. Vai descendo aí, vai olhando, você vai ver lá no dia 10 de janeiro, eu estou supondo que eu vou terminar este período, que é um período pequeno, do dia 1 ao dia 10 de janeiro, eu vou terminar esse período com R$255,00 no meu fluxo de caixa, R$255,00 disponíveis. Algumas explicações antes da gente dar mais um passo. Primeiro, isso não tem absolutamente nada a ver com lucro. Não quer dizer que eu tive um lucro de R$255,00, não quer, até tem um outro vídeo onde a gente fala um pouquinho sobre as diferenças entre lucro e sobre rentabilidade, então, isso aí não tem absolutamente nada a ver com lucro. Isso só quer dizer que no dia 10 de janeiro eu terei R$255,00 disponível. Este raciocínio, ele mede a capacidade de gerar dinheiro da minha empresa, de gerar dinheiro no meu caixa, está bem? Bom, importante fazer ainda, antes da gente dar mais um passo, algumas explicações sobre o que pode estar nas entradas e o que pode estar nas saídas. Então, como padrão, nas entradas deveriam estar as minhas receitas. Supondo que todas as operações da minha empresa fossem à vista, eu estou colocando aí o quanto eu espero que eu vou vender a cada um desses dias e receber à vista dos meus clientes. Quando eu vendo a prazo, aí eu vendo hoje, mas eu só vou colocar no fluxo de caixa na coluna de entrada, talvez daqui a 30 dias, se o prazo for 30 dias. Se eu vendi em 3 vezes, daqui a 30 dias eu ponho 1 terço, daqui a 60 dias mais 1 terço e depois, daqui a 90 dias, o último terço. Então, eu distribuo essas entradas de acordo com as minhas receitas e com a previsão de recebimentos. É claro que na hora de montar o fluxo de caixa a gente tem que tomar cuidado, porque tem inadimplência. Então, se eu conheço que o cliente paga mal, ao invés de considerar que vou receber em 30 dias, já vou logo considerar 40 dias, porque eu sei que aquele cara costuma atrasar uns 10 dias. E nas saídas, a gente vai ter o contrário, os pagamentos que eu tenho. Então, é óbvio, eu já conheço em linhas gerais os meus pagamentos. Então, primeiro, aqueles fixos como aluguel, condomínio, água, luz, folha de salário, encargos, impostos, o contador, importantíssimo, hein, gente? Não pode parar de pagar o contador, bota aí logo o Contas a Pagar, o fluxo de caixa do contador. Tem que pôr todas essas obrigações que você tem aí para pagar. Agora, da mesma maneira, aí no Contas a Pagar, você vai considerar aquelas compras que você faz dos teus fornecedores. Se você sempre compra à vista, você planeja que, ah, no dia 10 comprarei tanto, já bota lá nas saídas. Ou, se você compra a prazo, quando você comprar no dia 10 de janeiro, você já vai lá no dia 10 de fevereiro e marca lá que tem que pagar aquele fornecedor. Então, em grosso modo, o que você vai encontrar em entradas e saídas são as suas receitas e as suas despesas. É claro que para fins de fluxo de caixa isso se complica, porque tem empréstimos, tem capital social, tem outros itens. Mas vamos ficar, por enquanto, só em receitas e despesas, ou em entradas e saídas, como a gente chama no fluxo de caixa, para que você tenha uma visão. Vamos fazer um resumindo do que a gente falou até aqui, a tabela está aí agora, pode tirar, Filipe. Então, o fluxo de caixa demonstra o seguinte, que você tem entradas e saídas em determinados dias e no fluxo de caixa você vai compondo o saldo, prevendo os saldos futuros. Há sempre uma variação, ele não é um documento preciso, então você não acerta 100%, mas um fluxo de caixa bem feito tem uma indicação muito boa, muito positiva. Muito bem, você entendeu o que é fluxo de caixa. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do fluxo de caixa descontado. Imagine o seguinte, imagine que eu abri uma empresa junto com você e que nós colocamos 500 mil reais cada um para abrir essa empresa. Pronto, você foi lá, pegou os seus 500 mil reais, eu peguei meus 500 mil reais, a gente pôs no capital social dessa empresa e nós queremos saber em quanto tempo essa empresa terá de volta no caixa dela aqueles 500 mil reais. Porque você sabe disso, a gente pôs 500 mil reais cada um, a empresa ficou com um milhão de reais, mas ela não pegou esse dinheiro e guardou. Ela comprou máquinas, comprou equipamentos, comprou estoques, comprou produtos, pagou salários, enfim, gastou esse dinheiro, ou melhor dizendo, investiu esse dinheiro no negócio dela. E aí a gente fica se perguntando, tá bom, mas daqui quanto tempo esse um milhão de reais vai estar de volta líquido no meu caixa lá para eu poder mexer? Então a gente poderia fazer uma brincadeira. Felipe, bota aí a tabela 2, deixa eu pegar aqui a minha tabela 2 também. Então, nós fomos criando o fluxo de caixa dia por dia, mas nesta tabela 2 você vai ver um resumo. Eu disse o seguinte, olha, só dá uma olhada aí na tabela 2, que no primeiro ano a gente vai ter uma geração de caixa de 12 mil reais, isso quer dizer que eu estou prevendo que no fim do primeiro ano eu tenho 12 mil gerados ali no caixa. No segundo ano, uma geração de 15 mil, no terceiro ano uma geração de 18 mil, no quarto ano uma geração de 21 mil, no quinto ano uma geração de 24 mil. Então, em 5 anos, o meu fluxo de caixa vai gerar 90 mil reais para a minha empresa. Muito bem, qual é a história então a partir daí? Alguém poderia dizer, ah, então nós vamos levar 5 anos para receber 90 mil reais de volta, para ter 90 mil reais gerados no meu fluxo de caixa. Isso é verdade sim, mas aí eu acabo não fazendo, com esta projeção, eu acabo não fazendo um ajuste importante, que é presumir o custo do dinheiro durante esse tempo. Você sabe que o dinheiro tem um custo que é chamado de juros, né? Esse dinheiro parado ali na empresa tem um custo qualquer. Então, para fazer essa análise adequada, o que a gente faz? A gente pega esses 90 mil reais que serão gerados em 5 anos e traz eles para valor presente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, este dinheiro gerado ao longo de 5 anos, quanto valeria em dinheiro de hoje, se ele fosse todo gerado hoje? E aí a gente vai para a terceira tabela, o Filipão vai botar aí para vocês darem uma olhada. Tem um pouquinho de matemática financeira nisso, mas é moleza, viu gente? Pessoal, torce o nariz para matemática financeira, não torça não, você vai ver que é bem facinho de fazer isso aí. Olha só, nós vamos trazer para valor presente, a primeira coisa que a gente precisa fazer para trazer para valor presente é estimar qual será a taxa de juros desse período. Eu estou fazendo o arroz com feijão aqui, vou dizer que a taxa de juros será de 12% ao ano. Você pode usar a taxa de juros que você quiser, maior ou menor do que essa, depende de como você pensa em termos de taxa de juros. Muito bem, no primeiro ano, durante 12 meses, eu terei 12 mil reais. Lembra que a gente fez naquela tabela 2 lá, 12 mil reais será o meu fluxo de caixa gerado? Muito bem, eu vou fazer 12 mil reais dividido por 1,12, porque é 12% a taxa de juros. E vou ter lá que, então, em dinheiro de hoje, ao invés de eu esperar um ano inteiro, em dinheiro de hoje, isso valeria 10.714 reais e 29 centavos. No segundo ano, eu pego lá o fluxo de caixa que eu previ que vou gerar, vou gerar 15 mil reais. E divido também por 1,12, mas, só que antes de fazer a divisão, eu elevo a segunda potência, porque são dois anos. Então, 1,12 elevado ao quadrado vai me dar um número qualquer, pego 15 mil, divido por 1,12 ao quadrado, isso me dá 11.957 reais e 91 centavos. Depois, no terceiro ano, a gente tem lá uma previsão de gerar 18 mil reais. Então, você está vendo aí na tabelinha, o que a gente faz? Pega 1,12, eleva ao cubo, 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12, vai dar um número qualquer. Pega o 18 mil, divido por 1,12 ao cubo, isso vai me dar 12.812 reais e 4 centavos. Você vê aí que eu estou usando um chapéuzinho aí, um circunflexo, para indicar a potencialização. Eu achei que colocar um numerinho pequeno lá talvez ficasse ilegível para você. É comum usar circunflexo para indicar potência. Vamos lá, quarto ano, 21 mil reais, eu pego 1,12, elevo à quarta potência. 1,12 vezes 1,12, vezes 1,12, vezes 1,12, vai me dar um número qualquer. 21 mil dividido por 1,12 à quarta potência, me traz, em valor presente, 13.345 reais e 88 centavos. E por fim, no quinto ano, estava uma previsão de gerar 24 mil reais. Mas, eu vou fazer 1,12 elevado à quinta potência, divido 24 mil reais por 1,12 elevado à quinta potência e acho, em valor de hoje, 13.618 reais e 24 centavos. Em outras palavras, isso prevê o seguinte, que no quinto ano, quando eu for gerar aqueles 24 mil reais, o poder de compra desses 24 mil reais, com a taxa de juros que eu estou prevendo hoje, será equivalente ao poder de compra que hoje tem 13.618 reais e 24 centavos, entendeu? Uma comparação de poder de compra. Pronto, talvez ajude você a entender. Aí, eu somo esses cinco anos de geração de caixa e encontro que, em valor presente, a minha empresa será capaz de gerar, nos próximos cinco anos, 62.448 reais e 36 centavos. Para mim, que investi naquele exemplo que eu contei para vocês, 500 mil reais, para o meu sócio que investiu 500 mil reais, isso pode parecer muito pouco, o retorno, né? Eu vou ter que esperar cinco anos para receber 62 mil reais em dinheiro de hoje ou 90 mil em dinheiro futuro, é pouco, talvez a gente precise ser mais arrojado na nossa empresa. Se, ao invés de um milhão de reais, nós tivéssemos investido, talvez, 50 mil reais cada um, a análise seria outra. Enfim, então, primeira análise possível é medir o tempo do retorno do dinheiro que a gente investiu. Segunda análise, que é comum, aliás, outro dia desse a gente botou no ar também um vídeo falando sobre avaliação de empresas, algumas técnicas de avaliação usam este número e dizem, olha, bom, a minha empresa é capaz de gerar 62 mil reais em cinco anos, qual é o preço que ela tem a partir disso? Eu projeto o preço de venda ou projeto valor que a minha empresa tem. Enfim, a utilidade do fluxo de caixa descontada é grande. Eu hoje dei uma pincelada para você entender mais ou menos como é, tomara que seja útil para você. De qualquer maneira, eu recomendo a você que é empresário, empreendedor, que você faça o fluxo de caixa da sua empresa. Pode, talvez, até não chegar no requinte de fazer o fluxo de caixa descontado, mas tenha aí um fluxo de caixa para você gerir o seu negócio como mando figurino e saber com antecedência que tipo de atitudes e de ajustes você tem que fazer no teu negócio, tá bom? Muito obrigado. Servilha Contabilidade Nós vendemos tranquilidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí